O Yamato foi um navio encouraçado operado pela Marinha Imperial Japonesa na Segunda Guerra Mundial, construído pelos estaleiros do arsenal naval de Kure. Foi a primeira embarcação da classe Yamato, sendo junto com seu irmão Musashi, os mais pesados e poderosos encouraçados já construídos na história. Nomeado em homenagem à província de Yamato, ele foi projetado para combater a frota de encouraçados numericamente superior da Marinha dos Estados Unidos, no principal rival do Império do Japão no Oceano Pacífico. A construção do Yamato começou em novembro de 1937, sendo formalmente comissionado uma semana depois do ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941. A embarcação serviu como nao-capitânia da frota combinada no ano de 1942, com o almirante Yosoroku Yamamoto comandando a frota de sua ponte durante a desastrosa Batalha de Midway. O Musashi assumiu a liderança no início do ano seguinte, e o Yamato passou 1943 e boa parte de 1944 movendo-se entre as bases Truque e Kyure, principalmente respondendo às ameaças norte-americanas. O navio esteve presente na Batalha do Mar das Filipinas em junho de 1944, porém não participou do empate. A única vez que o Yamato disparou seus canhões principais contra alvos inimigos foi em outubro de 1944, durante a Batalha do Golfo de Leite, quando foi enviado para enfrentar forças norte-americanas que estavam indo às Filipinas. As embarcações japonesas acabaram por recuar quando estavam à beira da vitória, acreditando na verdade estarem enfrentando uma frota inteira de porta-aviões em vez dos pequenos porta-aviões de escolta, que eram a única coisa que separava os encuraçados dos principais navios de transporte de tropas. O equilíbrio de poder no Pacífico ficou definitivamente contra os japoneses no decorrer do ano de 1944, com a sua frota assolada no início do ano seguinte, tanto pela falta de suprimentos quanto de combustível. O Yamato foi enviado para Okinawa em abril de 1945, em uma tentativa desesperada de conter o avanço norte-americano, recebendo ordens para proteger a ilha até a morte. Está curtindo o vídeo até aqui? Então clica no gostei para dar uma força para o projeto, e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E olha só o que eu guardei para você! Já pensou em jogar o maior jogo de batalha naval da atualidade? Não fique só na vontade, eu separei um presente exclusivo para te ajudar no início do jogo, que inclui 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões, e ainda pode escolher um desses navios incríveis. Tudo o que você precisa fazer é criar a sua conta agora, através do link que está na descrição, e utilizar o código de convite bravo. A escolha do navio será liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Na Operação Tengo, o Yamato, o Haruna e o Nagato foram transferidos em 1º de janeiro de 1945 para a recém-estabelecida 1ª Divisão de Encouraçados. O Yamato deixou a doca seca 2 dias depois, e foi levado para o mar interior de Sito. Essa designação foi breve, e a divisão foi novamente desfeita em 10 de fevereiro, com o navio sendo enviado para a 1ª Divisão de Porta-Aviões. Em 19 de março, os porta-aviões norte-americanos USS Enterprise, USS Yorktown e USS Entrapped atacaram Kuri. Apesar de 16 navios de guerra terem sido atingidos, o Yamato sofreu apenas danos leves, vindo de quase acertos e uma bomba que acertou a sua ponte. Um esquadrão de aeronaves Kawanishi N1K, pilotadas por instrutores veteranos, interveio e impediu que o ataque causasse mais danos à base e as embarcações, enquanto a habilidade do Yamato de manobrar o canal de Nassami se mostrou bem eficiente. Os aliados invadiram Okinawa em 1º de abril, o último passo antes da planejada invasão do arquipélago japonês. Na resposta da marinha imperial japonesa, foi organizar a Operação Tengo, que reuniria grande parte das forças de superfície ainda restantes. O Yamato, o cruzador leve, Yahagi e oito contratorpedeiros partiram para Okinawa, e junto com unidades baseadas na própria ilha e unidades kamikaze, atacariam as forças aliadas reunidas ali perto. O Yamato em seguida seria encalhado em uma praia a fim de atuar como uma plataforma de canhões inafundável e continuaria a lutar até ser destruído. O encuraçado recebeu um estoque total de munição em 29 de março como preparação para a operação. Os navios originalmente carregaram combustível suficiente apenas para a viagem de ida. Porém, os comandantes da base ordenaram suprimentos adicionais de até 60% das capacidades dos tanques. As embarcações foram chamadas de Força de Ataque Especial de Superfície, e deixaram Tokoyama às 15 horas e 20 minutos de 6 de abril. Infelizmente, para os japoneses, os aliados interceptaram e decodificaram suas transmissões de rádio, descobrindo detalhes sobre a Operação Tango. Mais confirmações vieram às 20 horas, quando a Força de Ataque Especial de Superfície foi avistada pelos submarinos USS Threadfin e USS Huckleback enquanto passavam pelo canal de Bungo. Ambos relataram a posição do Yamato para a principal força de porta-aviões dos Estados Unidos. Porém, nenhum dos dois conseguiu atacar devido à velocidade das embarcações japonesas e suas extremas manobras em zig-zag. As forças aliadas perto de Okinawa começaram a se preparar. O almirante norte-americano Raymond Spruance ordenou que seis encuraçados engajados no bombardeamento da costa se preparassem para uma batalha de superfície contra o Yamato. Estas ordens foram revogadas em favor de ataques vindos das aeronaves dos porta-aviões, liderados pelo almirante Mark Mitchell. Porém, os encuraçados, sete cruzadores e 21 contra-torpedeiros foram enviados como contingência, na fim de barrar a força japonesa antes que esta conseguisse alcançar os transportes e porta-aviões. Ao amanhecer de 7 de abril, a tripulação do Yamato estava em postos de combate e preparada para ações antiaéreas. O primeiro navio norte-americano fez contato com a força de ataque especial de superfície às 8 horas e 23 minutos. Dois hidroaviões chegaram pouco depois e pelas cinco horas seguintes, o encuraçado disparou contra os aviões. Porém, não conseguiu impedir que eles seguissem sua força-tarefa. O radar do Yamato detectou aeronaves pela primeira vez às 10 horas. Caças American F-6F Hellcat apareceram uma hora depois para lidar com quaisquer aviões japoneses que pudessem também entrar em combate. Porém, nenhum veio. Por volta das 12 horas e 30 minutos, 280 bombardeiros e torpedeiros sobrevoaram a força japonesa. O contra-torpedeiro Azahimu, que mais cedo tinham saído da formação por problemas nos motores, foi atacado e afundado por um destacamento de aeronaves e porta-aviões do USS San Jacinto. O grupo aumentou sua velocidade e os contra-torpedeiros foram colocados ao redor do Yamato como era a prática das manobras de defesa antiaérea japonesa. O primeiro avião mergulhou para o ataque às 12 horas e 37 minutos. O Yahagi deu meia volta e foi embora com uma velocidade de 35 nós em uma tentativa de atrair uma parte dos atacantes. Porém, apenas um número pequeno o seguiu. Durante 4 minutos, o Yamato não foi atingido. Porém, duas bombas obliteraram duas de suas armas de 25 milímetros e abriram um buraco no convés às 12 horas e 41 minutos. Uma terceira bomba destruiu a sala de radar e a torre de 127 milímetros de este bordo. Outras duas bombas acertaram às 12 horas e 46 minutos o bombordo, um pouco à frente da torre central de 155 milímetros e outra no topo do canhão. E elas causaram grandes danos às torres e reservas de munição. Com apenas um homem sobrevivendo, um torpedo acertou a extremidade de seu bombordo às 12 horas e 45 minutos, enviando grandes ondas de choque por todo o navio. Não se sabem os detalhes, já que muitos sobreviventes mais tarde morreram pelas metralhadoras dos aviões ou ficaram presos dentro do casco. Pouco depois, até três torpedos atingiram o Yamato. Dois impactos são confirmados no bombordo perto da sala de máquinas e um na sala de caldeiras. O terceiro é incerto, mas é considerado como provável, porque explicaria os relatos de alagamento na sala de direção auxiliar. O ataque se encerrou às 12 horas e 47 minutos, deixando a embarcação com um adernamento de 5 a 6 graus para bombordo. Medidas de contra-alagamento deliberadamente inundaram compartimentos no lado oposto, atenuando o adernamento em 1 grau. Uma sala das caldeiras foi desabilitada, o que reduziu levemente a velocidade total. Metralhadoras dos aviões incapacitaram muitos membros da tripulação, que manejavam desprotegidos as armas antiaéreas de 25 milímetros, acabando com muitas de suas defesas. O segundo ataque começou pouco antes das 13 horas. Os bombardeiros voaram alto enquanto os torpedeiros aproximaram-se de todas as direções no nível do mar. As armas antiaéreas foram bem menos efetivas devido à quantidade de alvos, com os japoneses tentando medidas desesperadas para sair do ataque. Os canhões principais do Yamato foram carregados, com projetos armados para explodirem apenas um segundo depois do disparo, a um quilômetro de distância do navio. Porém, isso teve poucos efeitos. Três ou quatro torpedos acertaram o bombordo e um o oeste bordo. Três impactos próximos a bombordo são confirmados. Um atingiu a sala de bombeiros, um acertou a outra sala de bombeiros e o terceiro impactou no casco adjacente à sala de máquinas previamente danificada, aumentando a quantidade de água que já estava entrando e possivelmente causando a inundação de compartimentos próximos. O quarto torpedo não foi confirmado. Talvez tenha acertado mais para a pulpa, onde o terceiro atingiu. O ataque deixou o Yamato em situação crítica, alternando de 15 a 18 graus para a bombordo. Contra-alagamentos no este bordo reduziram a inclinação para 10 graus. Porém, maiores correções necessitaram de reparos ou inundações das salas de máquinas e bombeiros a este bordo. Apesar de nesse momento não existir um risco do navio afundar, o adernamento fez com que a bateria principal ficasse inutilizável, e sua velocidade máxima foi reduzida para 18 nós. O terceiro e pior ataque se iniciou às 13 horas e 40 minutos. Pelo menos quatro bombas acertaram a superestrutura do Yamato e causaram um alto número de mortes entre a tripulação de suas armas de 25 milímetros. Muitos quase acertos afetaram o seu casco, parcialmente comprometendo suas defesas contra torpedos. Mais sérios foram os impactos de quatro torpedos. Três explodiram no bombordo, aumentando a entrada de água na sala de máquinas e inundando mais uma sala de bombeiros e a sala dos equipamentos de direção. Com a sala de direção auxiliar já debaixo d'água, o navio perdeu completamente toda a manobrabilidade e ficou preso em uma contínua virada para este bordo. O quarto torpedo provavelmente acertou a sala de máquinas de este bordo, que além de outras três salas estavam em um processo de contralagamento a fim de reduzir o adernamento. O impacto aumentou muito mais a entrada de água e prendeu muitos tripulantes antes que pudessem escapar. Foi emitida às 14 horas e 2 minutos a tardia ordem para abandonar o navio. Nesse momento, a velocidade do Yamato tinha sido reduzida para 10 nós e sua inclinação estava aumentando cada vez mais. Incêndios corriam sem controles em algumas sessões da embarcação e alarmes começaram a tocar na ponte de comando, avisando sobre temperaturas críticas nos depósitos dianteiros de munição das baterias principais. A prática normal seria inundar os depósitos impedindo qualquer explosão. Porém, as estações de bombeamento que normalmente realizariam essa tarefa já tinham sido incapacitadas por inundações anteriores. O Yaha-Gui afundou às 14 horas e 5 minutos, depois de ser atingido por 12 bombas e 7 torpedos. Ao mesmo tempo, um último voo de torpedos atacou o Yamato vindo de seu estibordo. Seu adernamento era tal que os torpedos, que navegavam a 6,1 metros de profundidade, atingiram o fundo do seu casco. Um encouraçado continuou sua virada para a bombordo. A eletricidade acabou às 14 horas e 20 minutos, e suas últimas armas de 25 milímetros começaram a cair no mar. O Yamato o emborcou 3 minutos depois. Suas baterias de 460 milímetros escorregaram, e a sucção criada pela virada do navio puxou o náufrago de volta para a embarcação. Quando a virada chegou em aproximadamente 120 graus, um dos depósitos de munição da proa detonou em uma enorme explosão. A resultante nuvem de cogumelo tinha mais de 6 quilômetros de altura e podia ser vista a 160 quilômetros de distância. O Yamato afundou rapidamente, perdendo o estimado de 3.055 tripulantes de um total de 3.332, incluindo o comandante de frota e o vice-almirante. Os poucos sobreviventes foram resgatados pelos 4 contra-torpedeiros restantes, que imediatamente fugiram de volta para o Japão. Desde o primeiro ataque às 12 horas e 37 minutos, até a sua explosão às 14 horas e 23 minutos, o Yamato foi atingido por pelo menos 11 torpedos e 6 bombas. É possível que tenha havido mais 2 impactos de torpedo e 1 de bomba, porém não se pode confirmar isso. E assim, o encuraçado mais poderoso de todos os tempos foi destruído. Não esqueça de conferir o link na descrição e conhecer o World of Warships. Nele você pode comandar diversos navios, incluindo o Yamato em batalhas navais épicas. Hoje eu fico por aqui, e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!